Nunca pensei que este amor ficasse tão forte assim Tem forma que começou, fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Feito o paraíso, este ser tão lindo Que na minha vida você foi boza O borboleta azul me fez voltar a sonhar O borboleta azul me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim meu sorriso O borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Devolveu pra mim meu sorriso Por boleta azul Vou carregar essa paixão de norte a sul Valeu gente!